Iniciarei a agenda semanal cultural de hoje, trazendo pra vocês o incrível e maravilhoso Museu de Cera Dreamland, localizado na Avenida Aurora Forte Neves, 123 em Olímpia, interior de São Paulo, cidade que fica a 437 quilômetros da capital. Já foi pra lá. Já foi? Ah, você foi no Parque Aquático, né? Parque Aquático. Ah, é. Parque das Laranjeiras. Nossa, esse daí é o melhor. Sensacional. Ah, agora tem até uma montanha russa lá. É um parque aquático, se você quiser curtir tudo lá, é no mínimo uns dois dias. E olha, acho que não dá pra curtir tudo ainda. Olha, que legal, hein? Tem muita coisa. Caramba aí, Luizinho. Muito top lugar, velho. Esse daí mesmo, Parque das Laranjeiras. É o melhor, né? O melhor, é o melhor. Ele é considerado, acho que é o maior da América Latina. Caramba aí. O maior parque aquático da América Latina. Olha só que beleza. Olha. É da hora. Um local simplesmente mágico com 30 cenários sensacionais, com mais de 70 personagens do cinema, da música, da TV, do esporte, da política e da história. Olha, em cada obra há uma surpresa, esperando por você de todas as idades. Olha que bacana. É tipo aqueles que tem nos Estados Unidos, cara. Olha, da hora, hein? Que legal, hein? Bem top mesmo. Nossa, lindo. Olha as fotos aí. A semelhança das estátuas de cera com as personalidades é impressionante. O público vai se surpreender com a qualidade e capricho de todas as peças de diversas épocas, que vão encantar adultos e crianças. Pô, que legal, cara. Eu nem sabia que tinha isso aí lá, se não tinha ido. É, então. Aí. Olha, ver o Steven Tyler é igualzinho. É. Nossa, é. Caramba. Próxima vez que eu for, eu vou... Visitação inesquecível para grupos ou famílias que poderão fazer lindas fotos totalmente Instagramáveis. Com as peças confeccionadas em tamanho real. É, né? E muitas roupas são doadas pelas personalidades mesmo. É mesmo? Para ficar meio original o negócio. Eu não sabia, mas muitas roupas são deles mesmo. Muito bacana, né? É feito antes uma pesquisa sobre a pele, tons de pele, os desenhos. Bem detalhista mesmo, né? O tamanho. Olha. Tem que ser tudo no padrão mesmo, igual. Fica igualzinho. Quem faz isso é um verdadeiro artista. Verdadeiro. Isso tem que tirar o chapéu. Olha só. Entre os mais de 70 bonecos de cera estão Steven Tyler, o vocalista do Aerosmith. Nossa. Está com 75 anos de idade hoje o cara. Caramba, meu. Isso aí é Highlander também. O ator Morgan Freeman, o cientista Albert Einstein, o ex-jogador Pelé, o ex-assassino Jason, de Sexta-feira 13. Além desses, são mais de 60 obras infantis também e filmes de terror. Olha só, cara. Cenários perfeitos de filmes de terror. Que da hora, mano. Olha as imagens. Muito legal. Sensacional. Os ingressos já estão à venda através do site www.grupodreams.com.br. Os valores são de 30 a 100 reais. De 2 a 6 anos, 30 reais. De 7 a 12 anos, 50 reais. E adultos sem mais de 60 anos pagam apenas 50 reais. Ah, legal. Para maiores informações, o WhatsApp do dono é 17-99-671-5008. Repita. 9-9-6-7-1-5008. Muito legal mesmo. E olha uma curiosidade. Os olhos dos personagens têm que ser feitos em resina acrílica para ficar bem parecidos com os nossos olhos naturais. É. E no corpo... Perfeito, hein? E nos corpos são utilizados argila e cera. Não, perfeito. Para manter, né? Tem o lance de temperatura também, né? Que a cera vai... Já derrete, né? Sei lá. É lindo demais esse tipo de trabalho, né? Calor, né? Só não achei legal o adulto pagar 100, pô. O museu de cera funciona... Funciona de segunda a quarta, das 10h às 8h30. E de quinta a sábado, das 10h da manhã às 22h, ok? Não, no resort você tem que dedicar o dia inteiro, cara. Você vai chegar às 9h, vai entrar às 9h e vai sair às 5h. O dia inteiro. Pode mais, brothers! Tchau! Tchau! Tchau!